Atenção! Gilberto vai ser obrigado a ficar fora por duas semanas, descubra o que aconteceu. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Peça importante no meio-campo do time comandado por Marcelo Martellotti, o volante Gilberto foi diagnosticado, com uma lesão grau 2 na coxa. Segundo os médicos do Santa Cruz, o retorno do jogador de 33 anos deve acontecer somente, em caso de classificação, no mata-mata da Série D. De acordo com Antônio Mário Valente, vice-presidente médico do Santa Cruz, o volante sentiu dores no músculo da coxa. Depois de fazer os exames, foi constatado uma lesão de grau 2 no atleta. Para superar a contusão, ele vai ter que se ausentar por duas semanas para se recuperar de acordo com o departamento médico. Nesta temporada, Gilberto entrou em campo 19 vezes vestindo as cores do Santa Cruz. Ao todo, foram 10 partidas válidas pela Série D do Campeonato Brasileiro e 9 pelo Campeonato Pernambucano. Apesar disso, a minutagem, e, consequentemente, aproveitamento, do volante no estadual foi maior, 762 minutos versus 545 do Brasileirão. Então, você acha que o afastamento de Gilberto vai prejudicar o time? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.